E eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo, eu estou com a minha mãe desesperada, ela só quer se despedir do filho dela, e eu do meu irmão, e eu do meu irmão, a gente só quer um corpo gente, a gente só quer o corpo, e simplesmente não tem ninguém atrás desse corpo. A minha tia quer fazer um passeio de burgui, para tentar ver se tinha ao redor da praia a possibilidade de encontrar. Então os profissionais que eram para estar nessa busca não estão. Então eu peço que vocês compartilhem muito, muito, muito esse vídeo. Esse vídeo precisa chegar às autoridades de Maceió, porque só eles podem dar continuidade dessa.